A Jaqueline e o Lucas terminaram definitivamente porque o Lucas deu um vacilo, mas muitas pessoas consideram que ele foi honesto, enfim, vamos ver. Bom pessoal, o que acontece é o seguinte, o Lucas foi questionar a Jaqueline na banheira se eles iriam continuar aqui fora. Aí a Jaqueline disse que dependeria de algumas coisas e tudo mais. Aí o Lucas disse que não sabia se continuaria porque teria algo mal resolvido por aqui e aí ele expressa que tem um sentimento por alguém. Mesmo assim, o Lucas flerta pra continuar com a Jaqueline mesmo tendo esse sentimento aqui fora. Eu tenho sentimentos muito bons e eu tô levando isso pra você. Aí neste momento a Jaqueline diz que não dá mais pra continuar. Mas você já me magoou, eu me conheço, ou é tudo ou é nada, não consigo viver algo de mentira. E o Lucas, mas não é de mentira. Aí a Jaqueline decide não continuar porque o Lucas expressou de uma vez por todas esse sentimento que ele tem por alguém aqui fora, que é a Jojo Toddynho, ele já disse isso várias vezes. Então pessoal, aí a Jaqueline decide então, agora que foi revelado pra ela isso, não continuar com o Lucas. Só que neste momento a Jaqueline fica extremamente abalada e ela chora muito. É que fiquei decepcionada, não é questão de sentimento. Aí o André, mas eu te disse, vai com calma garota, porque ele é muito novo, tem 22 anos ainda. A adolescência vai até os 24 pela medicina atual. Ele tá saindo disso, se ele te ver forte, alegre, se divertindo, ele vai correr atrás de você igual um pato. Então o André ainda diz que tem chances ali dela reconciliar com o Lucas, no entanto a Jaqueline diz que não quer. Ela afirma que a questão não é essa, e sim o quanto que ela se doou e tudo mais, o quanto que ela acabou se apaixonando pelo Lucas, né? E o Lucas de fato é muito novo, eu não sabia que ele tinha somente 22 anos. O Lucas chegou a conversar com a Kali depois do término com a Jaqueline. E aí ele disse que primeiro tem que resolver o que tem aqui fora, pra depois começar um relacionamento com alguém. Olha, o Lucas de fato expressa ali todo o seu sentimento pela Jojo, já viu foto da Jojo, já chorou pela Jojo lá dentro do programa. Ele que hoje é o favorito pra ganhar o programa. E aí tem muitas pessoas que estão achando que o Lucas está se queimando por conta disso, porque algumas pessoas analisam que é fingimento, VT e tudo mais. Já outras pessoas entendem que o Lucas está tendo responsabilidade afetiva para com a Jaqueline, expondo pra ela que tem um sentimento por alguém aqui fora, antes que ela crie expectativas. Bom, de qualquer modo, eu acho que é legal do Lucas ele expor isso, né? Ele dizer, ó, tem alguém ali fora e não vai dar, então não vamos continuar. Mas, mesmo assim, ele quis continuar. Então, mesmo expondo o que ele tem aqui fora, ele quis continuar, gente. A Jaque foi quem rompeu esse relacionamento. Então, eu acho que deveria ter partido do Lucas terminar. Seria a atitude correta. Mas, beleza, ele está assumindo agora que ele tem algo aqui fora e que ele tem que resolver pra continuar algum outro relacionamento. Eu acho uma pena porque o Lucas pode estar desperdiçando um grande relacionamento que ele poderia ter com a Jaqueline. Só que eu não sei se ele realmente gosta dela, né? Mas o Lucas, de fato, não precisa ficar falando da Jojo se ele está buscando popularidade nisso. Eu não sei se é o caso. Mas ele está mandando super bem dentro de A Fazenda. Então, ele não precisaria disso, né? Porém, também, nós não podemos descartar a possibilidade dele realmente ser apaixonado pela Jojo Todinha. E a gente já não sabe, né? Ninguém manda no sentimento de ninguém. Ninguém consegue prever o que alguém sente. Então, assim, por mais que tenham diversas especulações sobre o relacionamento de Jojo e Lucas, ninguém pode falar o que eles realmente sentem por ela, né? E eu acho que isso somente o tempo vai dizer. Se ele sair aqui fora, se ele for atrás dela. E vamos ver o que vai rolar, né? Mas eu acho que já que Lucas, que é um casal que estava sendo tão adorado pelo público, que pena, né? Esse casal, infelizmente, não vai pra frente. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!